Fila Racer Speed Zone, o lançamento da categoria Palpa Toda Obra da Fila. Eu sou Eduardo Suzuki e eu sou Valenie Mello e hoje a gente vai fazer um review de um tênis que a gente falou assim, faltava esse tênis na fila, Val. Faltava, esse representante da categoria Palpa Toda Obra estava ali, era o T2, estava lá, mas agora eles fizeram esse lançamento e, nossa, já chegaram muito bem. A gente tinha cantado essa bola, eles falaram assim, imagina o Racer Carbon 2 sem a placa de fibra de carbono. Tá aí, fizeram. Fizeram, ele tem as mesmas tecnologias do Fila Racer Carbon, tem algumas diferenças aqui. Mas a espuma aqui é muito boa, continua e só trouxe essa resposta para a nossa corrida. Com relação à sensação de corrida, será que é a mesma coisa que o Racer Carbon 2? Eles são diferentes, né Val? São diferentes. O Racer Carbon é um tênis de performance. A placa de carbono, ela funciona como se fosse o esqueleto no corpo, para trazer mais firmeza, deixar ele firme, estável, né, em relação à espuma. Então, quando tirou essa placa de carbono, a espuma se manteve muito mais com amortecimento. Mas tem um detalhe, aqui a densidade é diferente. Eu cheguei a correr uma prova de 10K com esse tênis e eu gostei bastante. Ultimamente eu tenho usado bastante ele, é um dos tênis que eu estou mais gostando de correr na atualidade, Val. Isso é muito bom, porque a categoria Palvatodobra é justamente para o corredor que quer iniciar, correr seus 5km, 10km, 21km, 42km ou mais. Só que ele também tem que ir para as provas. Vamos falar desse cabedal aqui que é o S-NIT, ele é bem respirável, a gente não teve problema nenhum com o aquecimento dos pés. Praticamente é o mesmo tipo de cabedal usado no Carbon 2. Exato, ele só é um pouquinho mais fechado para ser mais durável, mais resistente. A novidade do sistema de amarração é esse cadarço aqui serrilhado, ele não tem o último furo e a gente não sentiu necessidade muito por conta do colarinho do tênis que agora é mais acolchoado. Uma coisa importante para falar é que com relação à numeração, a numeração desse tênis aqui vai do 34 ao 45, mas se você já usa um tênis da fila, você vai perceber que ele é um pouquinho mais justo. Exatamente, Dudu, porque tem o colarinho com mais acolchoado, ele vai ser mais durável e também mais gostoso para você colocar o seu pé aqui. Então do Carbon, do Racer Carbon 2, se você usar, por exemplo, sei lá, 40, para o Speed Zone você vai pegar 41. A ideia do Speed Zone é que o tênis seja mais confortável do que os outros modelos, por isso que ele tem todo esse acolchoado e esse acabamento um pouco mais refinado, eu diria. Os detalhes técnicos você vai encontrar no Unbox, que a gente já fez, eu e o Rodrigo, a gente já fala de tudo que você precisa saber, drop, peso, tal, mas 267 gramas é o peso no tamanho 41. Vamos aos pontos positivos, Val. Ótimo custo-benefício para a categoria poupadora da obra, R$ 599,99, mas lá no nosso grupo do Telegram você já pode encontrar promoções, então fica de olho, que sempre tem uma boa promoção. É um, eu acho que atualmente é um excelente custo-benefício, pessoal que a gente conversa, topa pagar até R$ 600,00, então ele está dentro do preço da categoria. Muita gente está perguntando o comparativo entre o Speed Zone e o Corre 4, eu acho que são dois grandes lançamentos aí desse segundo semestre. Coloca nos comentários se vocês querem esse comparativo, a gente pode fazer se vocês acharem interessante. Outro ponto positivo é a Speed Tech Foam, a espuma é muito boa, ela é confortável, tem amortecimento, mas também tem resposta, justamente para trazer a performance em dias de prova ou treinos rápidos. Pontos de melhoria, eu achei que o tênis ficou bem justo, então se você já correu com algum outro modelo da fila, se atende, se tiver muito justo esse outro modelo, no Speed Zone pegue uma numeração a mais. Outro ponto de melhoria que eu posso considerar em relação ao peso, eu acho que pode melhorar um pouquinho, entendo que tem mais material, mas aí fica o desafio para a fila na próxima edição, tentar melhorar o peso. Com certeza esse tênis aqui deve entrar nas nossas listas de melhores do ano, em várias categorias, hein Val? Exatamente, e eu acho que vai ter o 2, o 3, o 4, vai subir. Esperamos que sim. E a pergunta que fica, Val, é comprar ou pensar? Comprar. Com certeza comprar, ótimo custo-benefício, um dos melhores aí da atualidade. Se você não gostou dessa cor, fique esperto que tem lançamento já neste mês de cores novas, tá? E a gente queria saber de vocês o que vocês acharam do Fila Racer Speed Zone, coloca nos comentários, vai ser bela e galera sua opinião. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, compartilhe, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido aqui, valeu Val! Valeu Dudu! Um abraço a todos! Tênis é todo! Tênis é todo!